Olá pessoal, tudo bem? A série Todo Mundo Odeia o Chris foi exibida no Brasil a partir de 2005 e é baseada na vida do comediante e ator norte-americano Chris Hawking. Nela retrata Chris crescendo no blocley dos anos 80 com sua excêntrica família formada pelo pai Julius, sua mãe Rochelle, sua irmã mimada Tônia e seu irmão Drew que é bastante popular. Agora você vai ver como estão alguns personagens da série em 2022. Tchau! Tchau! Tchau!